E aí, galera? Beleza? Eu sou o Matheus. E eu, a Karina. Nós somos o casal Rock'n'Roll. E... Biscoitola. Biscoitela. É ele que eu acho que era. A gente viu uma opção lá no mercado. Olhamos lá como o outro e falamos, pô, é legal, vamos ver o canal. É, assim, é um biscoito diferente. Não conheço a marca, tá? É, é um chips de arroz integral e bico. A marca é a Natural Life. Me perdoa se eu não conheço, porque realmente essa palavra Natural Life não fazia parte da nossa rotina. Mas agora vendo opções, realmente, como vocês têm visto aqui, vegetarianas, veganas, sem glúten e tal, a gente achou legal trazer aqui como opção de biscoito. Já teve biscoito vegano, se eu não me engano, aqui não teve? Sim, sim. Se eu não ver, vou deixar no card aqui pra vocês. E, cara, aqui tá crocante e delicioso. É, de mostarda e mel. É, mostarda e mel combina, gente. Isso, aqui tá falando mais um produto da Codilar. Se vocês conhecem a marca Codilar, deixa aí pra gente. Sem glúten, arroz integral, milho, sabor mostarda e mel. É um sabor que eu gosto. Eu também gosto. Molho, de mostarda e mel. Super combina. Eu também gosto. Sem conservantes e sem fritura. E aí? Será? Vamos pra cima? Bora. Cheiro de nada. Não, mentira. Agora que eu terminei de cheirar, tem um cheiro mais de mel. Entrada mais um cheiro de mel do que de mostarda. Não tô entendendo. É um chipzinho mesmo, gente. Ó, é uma labelinha. Vou mostrar pra vocês aí de pertinho como é que é. Como vocês puderam ver aí de pertinho, né? E é muito... Sabe o que parece? Olhando assim, aparentemente. Parece fofura, né? Esses biscoitos bravos. Não, peraí. A aparência parece fofura? Ah, esses biscoitos bravos. Você olha assim. Não tem cara de biscoito sem glúten. Eu tava tentando... O biscoito mais natural. Não tem essa aparência, não. Não. E a textura também, né? Um pouco textura de... Biscoito bravo. Que nem a sua mãe devia falar, a sua avó. Tá comendo isopor. Véi. Paga de comer isopor, amigo. É exatamente isso. Isopor. Não parece que é um biscoito saudável. Nem na aparência. Nem na textura. Mas eu... Me agarrou. Eu gostei. Porque lembrou? Porque lembrou biscoito... Biscoito que não faz nada. Gente, deixa eu nos perguntar. Biscoito que não faz nada. Vocês gostam de biscoito que não vale nada? Fofura. Fandango. Vocês de biscoito bravo. Mas outra coisa. Eu, pra mim. Uhum. Compraria de novo? Sim. Porque lembrou esses biscoitos que não vale nada. Nesse biscoito bravo. Mas não tem nem um pouco no sabor de mostarda e... Escolhi errado. É mostarda e mel. Não. Nem um pouco. Eu vou até pegar um... Passou muito longe. Eu vou pegar um que tem bastante temperinho. Eu até achei que ele fosse gosto de nada. Quando você morde o que tem temperinho... Ó, morde essa parte aqui que tem temperinho. Vem um pouquinho de mostarda na boca, tá vendo? Não. Não? Nem um pouco. O que vem na minha boca... É como se fosse um sazon. É. É. Entendeu? Aquela coisa salgadinha. Não sei. É... Gente. A... Não sei. Não. Também não sei. Acho que o resumo desse biscoito... É um biscoito bravo. Com sazon que jogaram. Mas com bom. É. Entendeu? Não é frito. Ele não tem conservante. Pelo menos é o que tá dizendo na embalagem. Tá bem falando que não tem frito, né? Sem glúten. E aqui diz, né? Não é frito e nem assado. É uma inovação de snack natural e saudável. Crocante e delicioso. Crocante e ar. Que loucura é essa, gente? Crocante e ar. Não é frito nem assado. Mas que porra é essa? Você disse que compraria ele de novo. Sim. Só por lembrar... Hum. Essa questão de biscoito de zopor. Isso. Pra comprar ele de novo, ele tem que entregar alguma coisa melhor do que os outros. Sim. Vamos ver aqui, ó. A porção que eles levam em consideração é 25 gramas. O pacote tem 70. Né? Então, praticamente... Três porções é o pacote inteiro. Então, três xícaras é o pacote inteiro. A cada xícara é 101 calorias. A gente tem que comparar com o fondantos da vida. Vou até botar aqui embaixo, como sempre bota, pra ver se tá valendo a pena em questão de caloria. 20 gramas de carboidrato. 20 gramas de carboidrato. 0,6 de proteína. Tem gordura 0,1 de gordura total. 0,2 de gordura saturada. Trans não tem. Fibra alimentar não tem. Tem 99 gramas de sódio. Então, a gente vai comparar mais ou menos com o fondantos da vida. E botar aqui embaixo, pra ver se tá valendo a pena comprar esse biscoito no lugar de uma opção de fondantos, achando que vai ser mais saudável. Sim, porque assim... Não é... Gente, não vou falar pra vocês que é um biscoito maravilhoso, não. Não é um biscoito maravilhoso, não. Prefiro fondantos. Mas entre esse e o fofura, eu nunca prefiro as que o fofura. Isso aqui lembra... É porque ele não entrega tanto sabor na boca. Talvez se ele tivesse um sabor muito presente de mostarda e mel. E fosse essa opção assim, até ok. Mas só que o que falta é sabor. E o biscoitão mesmo, brabão, fandangão... Fandangão? Fultante. Milho bom, fofura. Tem outro também que eu esqueci. Mas eu acho que... Skinny, né? É. E entrega um sabor muito bom. É. Mas a questão... A entrega desse aqui é outra história. Sim. Porque ele é de arroz integral e milho. Sim, mas aí, tipo assim... É o que eu falo. É o que eu já falei em outro vídeo aqui. E vou repetir nesse. Botou que tem sabor de mostarda e mel, tem que entregar. É. Não é o que ela, né? Se não bota o sabor, eu já ia... Tá com gosto de sazão de frango. É. Sazonzinho de legumes. De frango. Mas, assim, não é o melhor dos biscoitos, não. Mas tô comendo que tá com gosto da quesco podrão. É. É aquele negócio, gente. Vocês estão vendo aí que a gente tá falando e tá arrebentando o biscoitinho. Porque ele não deu a gente ser um biscoito. Fala. Mano, sério. Se alguém abrir isso aqui na sua frente e você tá cheio de fome, você vai comer, mura. Vai. Vai comer. Vai ter uma facilidade, né? Vai. Porque o negócio tem sal. Se não tivesse sal, não desceria. Porque a cara dele não é legal, não. A gente nem tá com tanta fome assim, estamos arrebentando o biscoitinho. Mas não é se boleu. Né? Vou repetir aqui pra vocês que a informação do produto sempre fica no boxinho de informações. E às vezes a gente acaba esquecendo o valor. Só tecer aqui que a gente diz aonde comprou, informações do produto e o valor. Quer acrescentar alguma outra coisa ou quer continuar comendo mesmo? Ah, vamos comer, né? É, vamos. É isso aqui. A gente vai comer. Enquanto a gente compra, você se inscreve, dá um like. Comentário. Com o isoporzinho, né? É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e é isso. Fáremo! E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma